Olá mamães, tudo bem com vocês? Hoje estamos de volta com a resenha desse lencinho umedecido da Mami Poco para recém-nascidos. Esse é um lencinho que eu comprei já faz bastante tempo e estava aqui guardado porque não tinha muito como usar e sei lá, fui enrolando, enrolando e graças a Deus agora consegui, né? Então para quem me acompanha, esse lenço está com o nome da Isabela porque eu mandei ele para a creche e lá tiraram a tampinha, ficou sem tampa, né? Adesiva, tampa adesiva e depois eu coloquei essa tampa aqui que é do lenço da Mostela, tá bom? Então já está no finzinho, já tem quase nada e peguei logo para fazer a resenha, senão ele vai acabar. Então aqui ele fala na embalagem que ele é o número 1 em vendas no Japão aqui em cima fala que ele é suave como água e algodão e tem dois asteriscos, depois a gente vai ver aqui esses asteriscos aqui, né, Mami Poco, tinha aqui o adesivo recém-nascido agora eles são toalhas umedecidas, ele fala aqui, né, não são lenços, são toalhas contém 50 unidades, tamanho 20 por 15 centímetros, um tamanho padrão, né, muito bom por sinal aí aqui ele fala alguma coisa aqui embaixo aqui ó, ultramacia, também tem dois asteriscos vou ficar aqui com uma mão só porque meu tripé está rebelde nossa, eu comprei um tripé na Shopee, mas ele é uma meleca, não presta aqui ó, zero corantes, sem perfume, zero corantes, toalhas, mesma informação aqui desse lado também fala a mesma coisa aqui aqueles dois asteriscos, ele vem explicar aqui ó feito com material macio, como algodão as toalhas umedecidas Mami Poco são ideais para a higiene diária do seu bebê recém-nascido então vamos ver a composição aqui, com uma mão só água, propileno e glicol e esses nomes estranhos aí aí tem lanolina, aloe barbadensis, que é o aloe vera esse rosa aqui, extract, né, alguma rosa vai ter esse negócio aqui, que eu não sei o que é também tem pantenol, alantoin e fenoxetanol como seu último componente é o último, mas contém, né então pra um, é e eu aqui não uso mais dela, acho que por isso que eu adiei tanto porque ela contém fenoxetanol então aqui fala que ela é fabricada pela Higieline Indústria e Comércio tá no Paraná aqui ó e é distribuído pela Unicharm no Brasil belezinha? aqui ele mostra o prazo de validade, que é dois anos, modo de uso ó boca, bumbum e mãos, tá? então ele é três em um também né, fala que é seguro, mas contém o fenoxetanol, né tá? aqui são as precauções, jogar no lixo, não jogar no vaso vou tirar o lencinho aqui, vamos ver como vai sair tem saído um por vez, tá? e ó, só segura a embalagem, saiu um por vez eu acho um lencinho bem grande, ótimo olha o tamanho dele aqui, do tamanho da embalagem ele agora está bem molhado ó porque agora tá no fim do fim então ele é bem molhado, tá? vou até apertar aqui pra vocês verem ele não tem cheiro nenhum olha como tá molhado, gente olha isso tá? ele não tem cheiro nenhum e não tem cheiro de química como outros lenços aí que falam que é sem perfume, né não tem perfume, mas tem um cheiro de química terrível eu vou deixar ele aqui pra quem não conhece esse lenço ainda eu vou pegar aqui um que é bem conhecido, tá? o da Huggs, que é o Supreme Care e vou mostrar aqui pra vocês a medida, pra vocês terem uma ideia, ó tá vendo? ele é mais estreito que o Huggs e mais comprido tá bom? então é isso aí ele tem as texturinhas, gente limpa o cocô super bem, tá? ele tem essas texturinhas aqui que a Mami Pocô reformulou, né? e agora tem essas texturinhas aqui tá? e é ótimo eu gosto muito tô usando ele com o João e tenho gostado bastante um lencinho desse realmente é é supre, né? eu dobro primeiro pra usar limpo e dobro de novo e uso, né? dá pra usar então uma duas duas vezes, tá? uso duas vezes com o João ah, e é isso, gente não vou esticar que eu não estico também não rasgo então é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo se você gostou dá um like, tá? se inscreve no canal que eu vou fazer batalhas de fraldas e resenhas de outros produtos então um grande beijo e até a próxima tchau, tchau